Em reação, o MPD sublinhou que graças à competência deste governo, Cabo Verde melhorou muito em termos de segurança, já que a situação herdada não era boa. Por sua vez, a Ocida afirmou que, independentemente dos investimentos feitos no setor, há aspectos que ainda não estão a correr bem. Face às afirmações do PICV sobre o alegado aumento da insegurança no país, a líder parlamentar do MPD, Joana Rosa, enalteceu as medidas adotadas por este Executivo, que, segundo o Defende, tem surtido efeito positivo. Videovigilância nunca serve para controlar parte de segurança no país? Viaturas, que dá aqui? Nós hoje não tinha polícia sem viaturas. Sem comunicação, esse que tinha nem comunicação. Nunca tinha embarcações para fazer controle de águas marítimas para socorrer pessoas. Nunca tinha nada hoje no TN Turquela. A MPD é que tem nenhuma responsabilidade para o acontecimento de Monchata, é responsabilidade inteiramente do PICV. Eles deixaram o país governado para Tegos, como não chegou ao ponto de primeiro-ministro do Banagos e com o Tegos, para poder ter paz, para a Calmaaba. Eles deixaram o país amedrontado, tanto é que a segunda preocupação de Cabo Verdeanos, de 2015 e 2016, era a segurança. Não resolve grandemente aquilo que era a situação amedrontadora de segurança do país. Joana Rosa sublinha que a criminalidade no país diminuiu tanto a nível de roubos, furtos e homicídios, se se comparar com o tempo em que o PICV governava. Situações de desaparecimento que está doendo, situações que pessoas hoje, ainda hoje que aparecem, estão doendo, claro que está dependendo de nós, mas ele é um sistema que o INHOS construiu ao longo de 15 anos de governação que permite que o país ainda tenha algumas fragilidades por responsabilidade do INHOS. O INHOS cuida de segurança do país. Não se lembra de filho de primeiro-ministro que foi avaliado? Aquela senhora deputada esquece. Ah, senhora deputada, que ela é com a casa de INHOS sempre? Mãe de polícia judiciária que matar, que era INHOS sempre? Nunca está de manorola em nós, para que a filha de sustentabilidade de pessoas, para o franho, mas nós nunca exploramos, porque não há chama segurança, não explorar sim, porque não há chamam nós que fazemos o trabalho. Nós não fazemos tudo, Cabo Verdeanos está avaliando positivamente na segurança, mas não fazemos aquilo que era possível fazer. Já a Ocide realçou que, independentemente dos bons investimentos que este governo fez, como, por exemplo, o sistema de videovigilância, há situações que não estão a correr bem. Nós pensámos que temos que fazer muito mais. Temos que fazer muito mais e temos que, acima de tudo, trabalhar no sentido de que, quando a polícia agir e prender os miliantes, para que tenhamos os tribunais, acima de tudo, os tribunais que já foi aprovado, o tribunal de apenas causas, para poder funcionar de imediato, para que as pessoas possam sentir que, efetivamente, a segurança está a funcionar no seu todo. A troca de argumentos sobre o tema segurança ou falta dela decorreu com várias incursões a casos ou incidentes do passado e com o cruzamento de dados estatísticos.